Hey guys, welcome back to my channel. Hoje a gente vai ter um study vlog de 3 idiomas em uma tarde. Vou mostrar pra vocês como que eu faço pra incluir os idiomas na minha rotina, porque uma coisa que a gente precisa fazer é incluir o idioma nos nossos hábitos diários. Se a gente não incluir os idiomas que a gente aprende nos nossos hábitos, a gente não vai conseguir ficar fluente de uma maneira mais eficiente e natural. Eu comecei com francês. Eu escolhi um podcast no Spotify, porque eu amo escutar podcast no Spotify, e aí eu já tenho alguns ali que eu gosto de escutar, já deixo ali favoritado na minha biblioteca, pra eu simplesmente, quando precisar, colocar um play neles. Eu escolhi um podcast em francês, enquanto fui arrumar meu quarto, dobrar as roupas, porque eu amo muito que a prática do listening é muito mais fácil do que as outras. A gente pode praticar o listening enquanto a gente faz qualquer coisa. Então a gente pode fazer as nossas tarefas diárias, continuar com o nosso cronograma diário, e ainda incluir essa habilidade pra gente praticar e aprender algum idioma. Então eu escolhi começar com listening, e aí depois eu fui pra academia. E aí na academia eu continuei praticando listening, só que dessa vez foi com espanhol e inglês. Eu tava escutando música, é em espanhol e inglês, e eu acho muito mais fácil de fazer academia escutando música em outro idioma, porque aí eu foco na música, e eu vou ali fazendo exercício, e eu nem percebo a quantidade de tempo que eu já tô ali, por exemplo, na esteira. Porque eu tô ali focando na música, prestando atenção na letra, tentando entender, escutando a pronúncia. Então eu vou fazendo exercício e nem fico focando muito no tempo que eu já tô ali, no quanto eu tô cansada. Semana passada eu acabei ficando meio sumida aqui no YouTube, eu postei só um vídeo, mas é porque eu tava viajando, fazendo algo que eu sempre falo pra vocês, que a imersão é uma ótima maneira de aprender um idioma. E eu fui pro Paraguai e pra Argentina, e vocês não tem noção do quanto me motivou pra continuar aprendendo o idioma, né, que é o espanhol. Eu compartilhei lá no meu Instagram, postei vários stories, também deixei nos destaques algumas coisas que eu postei, também postei foto. E ver outras pessoas falando faz tudo ficar muito mais legal. Você se sente mais incentivado só de ver outras pessoas vivendo, falando aquele idioma. Ver as placas, os cardápios, as coisas escritas nas lojas, é muito legal. Já fiquei super empolgada pra estudar o espanhol só de viajar por alguns dias. Imagina morar em outro país. Deve ser simplesmente sensacional. Mas uma coisa que pega muito pra não deixar a gente se mudar pra outro país é o emprego, né? Logo, a gente que gosta de estudar outros idiomas, geralmente é pra morar fora. Mas por isso que eu tenho uma super dica pra vocês que querem morar fora e ter um bom emprego. A EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, oferece cursos online pra quem quer ter uma profissão que tá em alta no mercado. São mais de 150 cursos livres e de ensino superior em áreas de TI, Design, Marketing, Audiovisual, Fashion e Negócios. Você pode começar do zero ou se especializar, estudar quando e onde quiser e ainda vai aprender com profissionais reconhecidos e de empresas famosas. Seus tutores vão corrigir suas tarefas e tirar todas as dúvidas. Sem contar que as empresas parceiras deles empregam muitos dos alunos da EBAC, por exemplo, Itaú, iFood e Dell. E eles têm 95 mil alunos que dão depoimentos incríveis que você pode acessar lá no site da EBAC. Inclusive, eles têm cursos em espanhol pra quem quiser aperfeiçoar o idioma e se especializar em uma nova área. Que demais, né? E uma ótima opção seria o curso de Social Media Manager. Porque se você trabalhar de forma virtual, você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, né? Você pode abrir o seu próprio negócio online. Esse curso é pra aprender a produzir conteúdo, criar anúncios e promover marcas ou negócios. É uma das carreiras mais promissoras do momento. Você ganha um curso de plano de carreira, recebe mentorias, vai fazer 7 projetos pra deixar o seu portfólio incrível. E o salário médio de um coordenador de mídias sociais é 11 mil reais por mês. Sabe o que também é muito legal? Não são apenas aulas gravadas. Também tem atividades online, lição de casa, feedback, muita prática e aulas com professores que atuam na área. Então, eles sabem do que eles estão falando. Pode parcelar em 24 vezes de R$243,30 no boleto. E usa o meu cupom e garante R$200,00 de desconto na EBAC. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você acessar o site deles e conferir tudo. Eu ia falar que a próxima coisa que eu fiz na tarde foi tomar o café da tarde. Mas acontece que eu não tomei café. Eu tomei chá. Quem tá me acompanhando aqui sabe que eu parei de tomar café. Mas, então eu tava tomando meu chá da tarde. Junto com o alfajor da Argentina. E, gente, que coisa boa. O doce de leite deles é maravilhoso. Então, esse foi o meu chá da tarde enquanto eu praticava mais listening. Só que dessa vez, em inglês, no TED Talks. Porque eu gosto muito de assistir palestras lá. É de graça, gente. São algumas palestras sobre vários assuntos. São coisas assim pra gente assistir pra praticar o inglês. Eu já falei sobre essa plataforma várias vezes aqui. Então, eu recomendo que você assista se você já tiver um bom nível de conhecimento no inglês. Porque eles falam com sotaques diferentes de diversas partes do mundo. Não são todos nativos do inglês. Então, tem gente de várias partes do mundo que vão estar dando palestras em inglês. Mas falando com o sotaque deles. Isso é muito legal. Mas pra você entender, você já precisa ter um bom nível ali de domínio do inglês. E também porque, às vezes, tem alguém que fala ali muito rápido. Eles vão usar também muitos termos técnicos, dependendo do tema do vídeo, né? Então, é bom você assistir. Mas já tendo algum conhecimento prévio de inglês. Pra você poder entender alguma coisa. Depois, eu parti para o espanhol. Tô fazendo um curso que é no Cursera. Um curso focado realmente em aprender vocabulário de espanhol. E ele é ministrado em inglês. E eu acho isso muito interessante pra quem tá aprendendo esses dois idiomas. O inglês e o espanhol. Porque você consegue praticar os dois idiomas ao mesmo tempo. Você vai tá aprendendo espanhol através do inglês. E eu acho isso muito divertido, muito interessante. Eu gosto muito de fazer cursos assim pra aprender outro idioma através da minha segunda língua. Porque assim eu consigo praticar mais o inglês, manter mais contato. E também porque em inglês a gente tem muito mais opção. São muitas portas que se abrem novas pra gente quando a gente tá usando o inglês. Porque através do português não vão ter cursos nessa plataforma, por exemplo. Mas em inglês tem. E são faculdades muito bem renomadas que dão esses cursos. Por exemplo, essa que eu tô fazendo é da Universidade da Califórnia. E é um professor americano. Então ele vai ter um sotaque americano. O que é até bastante divertido pra gente ver como que os americanos eles pronunciam o espanhol. Então a gente vai tá aprendendo, é claro, com sotaque americano. Então você já tem que ter essa consciência de que você vai tá escutando o espanhol com sotaque americano. Mas eles também dão muitas lições, atividades. Coisas pra ler, vocabulário, regras de gramática. São coisas que aí o sotaque americano nem vai importar porque não tem nada a ver. Dá pra retirar muita informação, muito conhecimento dessas aulas, desse curso. E você pode fazer ele de graça se você entrar como ouvinte. Então você entrando como ouvinte, você não vai ganhar certificado. Não vai poder participar de umas atividades ali que é em colaboração com outros colegas. Mas você pode assistir tudo normal. Ver o material do curso. É só essas duas coisinhas mesmo que você não vai poder fazer. E depois disso, eu fui pra francês. E em francês, eu escolhi um site que ele corrige o seu texto. E você pode escrever ali qualquer coisa. E vai corrigir os erros ortográficos, de gramática. E eu acho que ele é específico pro francês. Não sei se pode usar pra outros idiomas. Mas eu escrevi um textinho ali, praticando a escrita. Eu acho muito importante praticar a escrita. Porque às vezes a gente é muito bom em listening, né? Em audição, a gente escuta muito bem. A gente entende. Consegue ler. Mas na hora de escrever, a gente acaba esquecendo como que escreve as palavras. Ai, tem muitas palavras em francês mesmo. Ai, tem dois S's. Tem dois T's. Né? O que a gente escreve aqui? É, ou, ou. A escrita do francês, ela é meio complicadinha. Então é muito bom a gente praticar mesmo. Ficar escrevendo coisas aleatórias. Eu, no caso, tava escrevendo sobre mim mesma. Tipo, escrevendo fatos. Características minhas. Coisas assim. Só pra saber se eu sei escrever. Porque isso é o básico, né? Sempre que a gente começa a praticar a escrita de algum idioma, a gente tem que ver se a gente sabe pelo menos falar sobre si mesmo. Porque é uma coisa básica, iniciante. Se você não souber falar nem sobre si mesmo, não tem como você manter uma conversa com outra pessoa nesse idioma. O próximo passo foi assistir vlog em inglês. Então esse dia foi bem específico pra listening e um pouquinho de escrita. Eu gosto muito de assistir vlog no YouTube. E eu tava assistindo um vlog de uma garota que estudava em Oxford. Era a última semana dela de aula em Oxford. Ela fez um vlog. Eu gosto muito de assistir esse tipo de coisa, sabe? Pessoas estudando em faculdades lá de fora que são famosas. Uma semana na minha vida. Eu gosto de assistir esse tipo de coisa. E em inglês mesmo torna tudo muito melhor. Porque a gente consegue ter contato com o idioma do dia a dia. Que as pessoas realmente usam coisas que a gente vai precisar também saber. Se um dia a gente passar um dia todo falando em inglês. Então esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esquece de curtir o vídeo. Se inscrever no canal. De ativar as notificações. De me seguir também lá no Instagram. E não se esquece de entrar no site da IBAC. Pra conferir os cursos deles. E usar o meu cupom de desconto. Que vai estar na descrição. Bye bye. See ya. Tchau. 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 Tchau.